Olha o estado da minha sala, passou um tsunami aqui, literalmente. Isso daqui foi o que o Kaique comprou de presente pra mim, aí eu abri a embalagem e deixei aqui. Coisas que não era pra estar aqui, né? A gente dormiu aqui hoje, no sofá, então tá os travesseiros, cobertor. Aqui algumas coisas que eu recolhi do varal. Coisas que é pra guardar também, boné do Kaique aqui, que é pra guardar. Enfim, coisas do notebook, porque eu estava editando o vídeo. Acho que o que inclusive tá ali, é que algumas coisas que não era pra estar aqui, né? Era pra cozinha. Fora o tapete, que está podre, podre, podre. Preciso limpar esse tapete também, passar um aspirador. E é isso, não só aqui, tá? Como na casa inteira. Mas o vídeo de hoje, gente, não vai ser algo assim, muito detalhado. Até porque eu sempre trago aqui vídeo de faxina mais detalhado pra vocês. O vídeo de hoje vai ser bem rápido. Falo assim, vocês vão ver mais o antes e em seguida mais o depois. Porque, gente, eu tô num estado crítico. Olha isso daqui, meu cabelo. E eu preciso me arrumar hoje. Então, tipo, se eu ficar gravando muito detalhada, eu vou demorar muito, entendeu? Então, vocês vão ver um vídeo mais assim, mais rápido. Já tô começando tarde e preciso terminar logo, tá bom? Mas aí eu vou gravando tudo que eu for fazendo aqui pra vocês. E se vocês querem mais vídeo de faxina com mais detalhes, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Vou começar aqui pela sala mesmo, que tá bem sujinha, né? Vou começar tirando as bagunças. Vou levar o que é pra levar pra cozinha, o que é pra levar pra cama, o que é pra levar pro lixo, né? Que é esse saco. Enfim, vou começar tirando toda essa bagunça aqui, tá bom? Ó, gente, a parte aqui do sofá eu já tirei toda a bagunça. Tirei tudo que tava aqui em cima do sofá já. O que tava aqui no sofá, que era pra levar pro quarto, eu já levei pro quarto. Eu sempre vou fazendo assim, tá? Aí eu junto tudo, levo pro quarto e deixo pra depois. Ó, isso daqui era tudo que tava lá na sala, que era do quarto. Depois que eu peguei do varal, cobertor, tudo. Aí eu deixo tudo aqui no cantinho. Porque quando eu vim aqui arrumar o quarto, aí eu arrumo isso daqui. Aí aqui na sala, olha o estado do vidro, como tá sujo, gente. Eu vou limpar o sofá ainda, mas agora eu vou vir aqui pra essa parte e vou organizar a bagunça que tá aqui em cima. Aí depois pegar os produtinhos pra começar a limpeza aqui da sala. Pra faxina em casa, eu sempre uso esses paninhos multi-us, assim, mas não desse. Eu compro aqueles de rolo já, sabe? Que veio um monte, que é branquinho, e outro todo azul. Só que aqui em casa acabou. Aí eu tive que ir no mercadinho aqui na frente de casa, pra poder comprar. E só tinha desses daqui, mas sempre uso esses paninhos, assim, multi-us pra poder limpar a casa. Temos de uma bebejinha aqui ajudando a mamãe. Né, filha? Terminei de tirar as coisas daqui, agora eu vou tirar essas decorações pra poder passar um lustramóveis aqui no rack, né, no home. Tô pensando em limpar as gavetas também, não sei ainda, mas tô precisando organizar. Aqui tá meio bagunçado, tá vendo? Peguei aqui alguns produtinhos que eu vou usar aqui pra sala, que é esse limpar vidros aqui, pra poder limpar os vidros. Esse aqui que eu espirro no sofá, e o lustramóveis também, tá? E é isso. Aí o paninho, né, que eu falei pra vocês que eu uso. E peguei esse papel toalha aqui também, que eu uso ele pra poder limpar os vidros, tá, gente? Então agora eu vou limpar o home, os vidros, vou aspirar aqui também o sofá, que eu vou buscar o aspirador pra poder aspirar, e já volto aqui com vocês. Quem mandou você entrar? Ó. De propósito ela faz. Que foi? Pode pegar a bolinha? Quer que pegue a bolinha? Mano, a bichinha é terrível, olha. Ela vai jogar de novo, vou ficar vendo. Aí fica indo pra trás pra me pegar e jogar pra ela. É muito terrível essa picheira. Aspirei aqui o sofá já pra poder adiantar. Tirei a mesinha de centro, que tava aqui, coloquei ela aqui no canto também, pra depois eu aspirar o tapete. Só que agora eu vou organizar essas três gavetas aqui. Tá, vou tirar todas as coisas, vou limpar, e precisa organizar, porque olha a zona que tá, gente. Aí eu vou organizar as gavetas, essa parte aqui também. Enfim, vou limpar aqui, e depois mostro pra vocês como vai ficar. Mas deixa eu mostrar o antes, né? Olha isso, gente, a bagunça que tá. Aqui também. E aqui, ó. Como as gavetas estão bagunçadas. Então eu vou organizar aqui, e mostro pra vocês como vai ficar depois. Agora sim, eu organizei aqui as gavetas, vou mostrar pra vocês. Essa daqui fica um par de bagunça mesmo, mas tirei tudo pra poder limpar. Eu coloquei tudo de volta no lugar. Aqui também organizei. Aqui fica mais minhas coisas do notebook que eu uso pra editar vídeo também. Aqui luva, dominó, carteirinha de vacinação do álcool do Bob, enfim, algumas coisinhas aqui. E aqui fica coisas de narguilho. Do Kaique. É isso. Fica aqui as coisas, aqui já limpei tudo também. E agora vamos para o chão, né? Aqui o tapete tá bem sujo. Vou aspirar aqui o chão agora. E aí, o chão, o tapete, né? E depois vamos para o próximo cômodo. Agora eu vim aqui pro quarto, vou dobrar as coisas pra guardar no guarda-roupa, que é isso daqui, né? Que é fronha de travesseiro, aí tem algumas camisas de frio. O boné do Kaique eu vou guardar também. Esse vestido aqui chegou hoje pra mim, que é o que eu vou usar amanhã no dia do aniversário do Kaique. Inclusive eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Ai, se o Bob me deixar falar eu agradeço, né? Mas enfim. Vou arrumar aqui essa bagunça aqui. Trouxe os produtinhos pra cá também pra eu poder dar uma geral aqui na minha penteadeira. Pra eu poder dar uma limpada nos vidros e no espelho. Gente, arrumei aqui minha penteadeira. Limpei aqui as partes do perfume também. A cama também já organizei. Tirei toda a bagunça que tava aqui. E agora eu vou pra cozinha. Chegamos aqui na parte que tá um caos, gente. A bagunça, a louça pra lavar, louça pra guardar, coisa fora do lugar. Esse daqui o Kaique comprou hoje porque eu já estava precisando. Lembrem que eu falei pra vocês? Aí o Kaique acabou trazendo pra mim. Paninho muito churroso. Eu uso dessa marca aqui. Aí ele trouxe, tá aqui. Sacola que eu posso tirar daqui. Bebida pro final de semana. Amigo do Kaique deu pra ele. E é isso. Tem umas roupas pra lavar também. Trouxe o narguilho pra cá também pra poder lavar ele e levar pra sala de novo. É isso, gente. Começar tirando a bagunça, guardando aquela louça ali. e em seguida lavar a louça. Pronto, gente. Já guardei o que tinha pra guardar as louças que estavam aqui. Já joguei o que tinha pra jogar também. E agora eu vou lavar essa louça aqui. Cozinha ok. A gente até foi no Mac agora ou comprou um sorvete pra mim, mas limpei tudo aqui, a cozinha, tá? E aí o que me resta é o chão. Recolhi o lixo também. Amanhã é quinta-feira, o lixo só passa sexta. Então, mas mesmo assim eu já recolhi. Vou deixar ele lá fora. Acendi algumas roupas ali. E é isso, gente. Agora me resta o chão. O chão tá bem sujo. E aí eu já vou aproveitar e aspirar o chão da casa inteira. Ó, aqui no quarto também o chão tá sujo. O Kaique foi tomar banho agora. Então eu vou aproveitar que ele tá lá. Vou já aspirar aqui em tudinho. E em seguida eu vou pro banho. Pro banho não. Em seguida eu vou lavar o banheiro, que daqui a pouco eu mostro pra vocês como que tá. Então agora, ó, já deixei até o aspirador aqui, porque eu vou aspirar essa da casa. E aí eu já volto com vocês pra mostrar o resultado final. Resultado final não. Eu volto a falar com vocês quando eu for lavar o banheiro agora. Aspirei aqui toda a casa. E agora eu vou pro banheiro. Vou lavar o banheiro. Lavar esse mármore aqui. Essa pia aqui tá suja. As decorações também, ó. Cheia de pó. Limpar tudo isso daqui. Tirar o tapete. Trocar. Eu vou trocar esse tapete aqui também. Lavar o chão, a privada. E é isso, ó. Tá cheio de pó as decorações. E é isso. Vou limpar aqui. E já mostro pra vocês como vai ficar. Antes de lavar o banheiro, gente, vou colocar o nome hoje, porque me deu uma fome. Vou fazer aqui. Vou comer rapidinho antes de começar a lavar o banheiro. Banheiro limpo. Nossa, tá muito, muito, muito cheiroso. Eu troquei as toalhas também. E os tapetes. Coloquei tapete limpo. Coloquei aquele negocinho novo também, que já tinha até acabado. E é isso, gente. O cheirinho aqui, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. E agora vamos finalizar passando pano na casa. Na real, na sala eu já passei. Nossa, ela já tá bem limpinha. Vou só passar no restante da casa aqui agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.